Para quem você corta a linguiça? Anel amado Para quem você corta a linguiça? Porque brigamos No oferecimento Homo Invicto Loquitite E mestre vitalino Peidoa Estou perdendo Estou perdendo Então, Ragnando Para quem você corta o quê? Para quem tu és? Rolio? Bobera, tudo bom? Tudo bem, mano? Meus queridos amigos Um ícone Um ícone Um ícone Há muito tempo que eu até a te conhecer Eu sou seu fã Eu vim para cá Não sei as condições Eu vim para aqui na terra da linguiça Tive que fazer empréstimo Entendeu? Sério mesmo Eu não sei disso Eu emprestei 100 reais no banco Cache Quem é a manta do chão Que não queres? Éno Põe na caixa Põe na caixa Põe na caixa Então Jota Vilnaid Então Jota Vilnaid que você vai participar de um quadro Aqui no nosso programa tia aqui Catatacadê Sonic clarification O tatat vacilou Foi Esse aí Meu FREU Esse love Esse aqui ele me Eu vim aqui Eu choro Eu confio Agora estou lindando o terreno do tatá. Não é problema do tatá, mas é problema. Então você vai colocar pra fudinho. Então você vai ficar com o lugar do tabate. Você vai cortar a linguiça pelo tatá mesmo. Você vai cortar a linguiça. Para quem você corta a linguiça? Então, J, você vai fazer um favorzinho pra mim. Quanto você pode... Até que grau você corta a linguiça? Para a personalidade que está atrás desse folheto. Tá bom. Primeira personalidade... Abrir o barquinho! É uma viciosa, bicho! Puta que valeu! Eu já consertei relógio à meia-noite no fundo da água. Posso tomar a liberdade aqui? Ah lá, onde é? Eu vou... Cortar a linguiça inteira! Vou cortar a linguiça inteira! E me explica, mano! Por que você corta a linguiça inteira? Pô, vou cortar a linguiça inteira pra casa, né, bicho! Que eu não vou... Há momentos difíceis que nós estamos vivendo no país, bicho! Eu também quero ir na mão, bicho! Você me desculpa, viu? Vou guardar aqui... Tá bom! Devo, devo, devo. Que amor de bom! É o velho de mim, bicho! Tinha um carrinho de partida, bicho! Eu o levo pra casa... Pra sempre, bicho! Vou cortar a linguiça, tem que cortar tudo, bicho! Uau! Esses caras são ícones! Agora a segunda personalidade... Marcos Vale! Uau! Nossa senhora! Meu amor, eu sinto muito, muito, muito mais horrível Pois é tarde, é muito tarde e eu preciso ir embora Bicho, ó... Só que me desculpe, né? Sim! Bobeiro! Marcos Vale! Grande personagem de Zé F. E tá o convite! Marcos! Apareça! Desculpa! Eu vou levar pra casa também! Vai levar bacana pra comer em casa? Não vou fazer isso, bicho! Tenho grande respeito ao Marcos Vale, bicho! Por que fazer? Quem tá falando isso? Quem tá falando isso? Que trabalha... Que... Ô, bicho! Ô, ô que tá foda! Cominheu o Evaba, xô, bicho! Perceira, caminão... 3! Apple! É boquinhas! É boquinhas, eu tô falando... Apple! A informática, a gente... Esse tipo de base! É o... é exatamente! Depois que o Steve foi embora, o negócio teve uma companhia, é sério mesmo, vou contar uma só. Ainda bem, você tava levando a gente, eu falei. O seguinte, bicho, vocês tem que entender o seguinte, quando você tem o Gil, eu tenho o Becker, né? Eu tinha o Becker, eu não tinha o Becker, que é o Fusquinha. Saca? O Becker é o Fusquinha, bicho. Os caras deixaram explodir os programas ao mais, bicho. Se o Steve Jobs estivesse vivo, jamais isso aconteceria, mas a Apple hoje é o Microsoft do futuro. Nós estamos fodidos. Ok. Eu vou te contar, meu computador vai estar mirado pro resto do ano. E agora personalizando o próprio catador branco, eu queria matar esse cara. Música Não corta a linguiça pro Tatá, tô puto com ele, entendeu? Não, não tem tudo pra fazer aquilo? Não, eu quero que o Tatá se foda, velho. É um terrorista. É um terrorista, hein? Não, até o tal, como é que é? Não tem um prédio aqui da região, no tal município, né? Exatamente. Puta, fica num lugar mais... É, é um hospital. Nossa cidade. É, vamos dizer assim. É, é um de macacinho lá. Você já não ficou pinturado lá mais, gente? Pinto aqui, velho. 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 Acabou a sessão. Pra que você corta linguiça? Pra que você corta!